BN, Safra 21 Safra, Safra 21 Eu disse chega, cansei de escutar essa hipocrisia Ouvi tanta mentira, me deixa bem estressado Me viro com emprego e família Tentando botandir os boletos que tá atrasado Rap não terminado, dinheiro que já acabou, salário baixo Ninguém reconhece o trabalhador E além de tudo, tô sendo julgado pelo mundo Só porque eu sou a favor de cultivar alguns arbustos É, estereótipo de maconheiro Até posso ser mesmo, mas pago tudo que eu consumo Na abordagem, provável suspeito Dread, tato nos dedos, mas meu B.O. eu sempre assumo É que tá faltando coragem pra sujeito homem E sobrando malandragem pra muitos vacilão Mas gente falsa, eu tô ligeiro, eu vejo de longe Falando que a cena do rap é uma competição Tá bem errado, é o contrário Sabota, canta, vou rap, é o compromisso Esse é o legado, nos foi passado Respeito é o que separa os homens dos meninos Eu já escutei muita ladaia Até mesmo de quem não esperava O mano não altera sua voz comigo Senão tu vai parar no meu próximo disco Pegou a visão, entendeu a cena Rap é a solução, você é o problema Eu canto união, cala a prepotência A satisfação da safra ser uma referência Sorriso debochado, eu vou sempre em frente Sem esquecer vocês que duvidou de mim Cantando bem alto pra entrar na sua mente E agora vejo claramente, nós vamos ao win Não faço o que eu faço Escute o que eu canto, leia o que eu escrevo O rap não é fácil, mas O mesmo recompensa o trampo que é verdadeiro Não faço o que eu faço Escute o que eu canto, leia o que eu escrevo Talento é necessário, mas Com essa falta de humildade não vem exigir respeito Não faço o que eu faço Escute o que eu canto, leia o que eu escrevo O rap não é fácil, mas O mesmo recompensa o trampo que é verdadeiro Não faço o que eu faço Escute o que eu canto, leia o que eu escrevo Talento é necessário, mas com essa falta de unidade Novo exige respeito Fique atento nos sinais que a vida mostra Oportunidades vem, vão Bolso da calça, tenho um bloco de nota Desconto, um back e eu tô pronto pro mundão Pra função, cabeça focada, disposição Chego em casa, ela diz a posição Escute o rap, ame o rap Respira o rap, viva o rap, seja você o rap então Faça de coração, como já disse o coach É um choque de realidade, ouça 100 mil volts Correndo como o Bolt, batendo igual Floyd Quero ser o mais ligeiro, empilhando malotes É, isso não é arrogância É apenas minha vontade de mostrar para você Disso não é pra criança e a tolerância Se esgotando e escutando o que tu chama de R.A.P Isso eu não sei fazer Realmente eu não sou igual você Na minha opinião de nós eu sou o mais esperto Se é pra fazer que eu amo eu faço do jeito certo Por isso escute a safra É o grupo, só tem letra pesada Fumando back, pisando no trap Floripa é o rap, é quebrada Fazendo acontecer Consumo o rap de SC Esse é o movimento Por isso eu vim te dizer É, não faço o que eu faço Eu não sou um exemplo ou modelo de pessoa BN é gaúcho, sotaque eu exalto Isso é xenofobia que se foda Que exploda, mente vazia com o que eu escrevo É, meu flow não é rápido, teu raciocínio é lento O jogo é tático, o filho fica ligado Jogador raro não descansa um momento Jamar, jogador raro não descansa um momento É, safra 21 Safra 21 Safra 21 Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!